E a Vânia Oliveira diz assim, olha, hoje os idosos, todos os idosos estão em casa com depressão, já acabou tudo, aí pra eles, eles não tem nada, disse, lamenta, Vânia Oliveira. Pois é. Isso é muito triste. A gente fica, quem viu, né, o CCI foi construído na época do Leuço Mota, e nos anos 90, e passou todo esse período, todo, e olha o que teve político. As Candidas, eu só me lembro do CCI, as Candidas, a quadrilha, duvidam de nós dançar a quadrilha todinha do CCI. Não é, rapaz. Eles eram pegados. Pegavam. Era forró, amanhã todinha, na quadrilha. E você veja, Leuço construiu, e aí ele perdeu a eleição pra Paulo Bodinho, era outro partido. Não fechou, deu continuidade. Reginaldo Palfilho veio, deu continuidade. Paulo Afonso veio, que aí já era contrário a Reginaldo e a Paulo Bodinho. Continuou. Padre Aldo veio, continuou. Você veio, continuou. Chega nessa gestão, que se denomina amor e trabalho, era melhor pela mão do povo, que era a mão de qualquer um. E aí, quatro anos fechada. Eu acho que é um absurdo. Eu quero ver com que cara vão passar na casa desse povo, que tem idoso em casa, pra justificar o que fizeram. Quatro anos. Eu acho que isso é um crime contra os projetos de assistência social e contra os nossos idosos, que contribuíram tanto pro São Ventura. Eu acho um absurdo. É um dos maiores absurdos que essa gestão fez. E olha que tem muitas, mas essa é uma das maiores. Exatamente, Notinha. É uma pena não se ter prioridade, exatamente, em cuidar das pessoas. Que é o grande cuidado e a grande missão de um gestor público.